E aí do Cachopão, E aí do Cachopão, o A1, passa a visão Antes de tu avistar, tu tá sendo avistado Cada passo que tu dá, tá sendo monitorado Ecoar é o dilema, mas nós gosta de problema Pois a vida que nós leva é papo de várias cenas Se você tiver mandado, tem maldade também O tambor adaptado, é papo de 100 Olha eu vou te dar um conselho, e vou falar baixinho Se abrir a porta do brindado Vai bater pertinho, vai bater pertinho Se tentar furar o muro, vai bater pertinho Se botar caralho, vai bater pertinho Se tentar chegar no pai, vai bater pertinho Vai bater pertinho Vai bater pertinho Se tentar pular o muro, vai bater pertinho Vai bater pertinho Se abrir a porta do brindado, vai bater pertinho Antes de tu avistar, tu tá sendo avistado Cada passo que tu dá, tá sendo monitorado Ecoar é o dilema, mas nós gosta de problema Pois a vida que nós leva é papo de várias cenas Se você tiver mandado, tem maldade também O tambor adaptado, é papo de 100 Olha eu vou te dar um conselho, e vou falar baixinho Se abrir a porta do brindado, vai bater pertinho Vai bater pertinho Se tentar furar o muro, vai bater pertinho Se botar caralho, vai bater pertinho Vai bater pertinho Se tentar chegar no pai, vai bater pertinho Se tentar pular o muro, vai bater pertinho Vai bater pertinho Se abrir a porta do brindado, vai bater pertinho Esse é 3, esse é 3, esse é 3... Va-Vap-Vap melhor E aí